Olá, eu estou aqui com o DELINK, é o DIR809, ele é um roteador com 3 antenas da DELINK, que tem 5 anos de garantia, ele é as antenas 5DBS, que é para ter mais, só que DBI no caso, que é para ter mais distância, porém comigo não deu muito certo, eu estava usando ele e não achei muito legal, mas agora eu achei uma função interessante nele, que é a função de deixar ele e eu levar ele para algum lugar, por exemplo, o meu roteador que é da Vivo, ele está no meio da minha casa, então por exemplo, agora eu pego só esse roteador aqui, eu ponho só o fio da tomada, certo? Ele está configurado, então eu pego esse roteador, vai e levo ele na rua, ponho ele lá na rua no negócio, de lá eu vou da rua, lá para a esquina, vou longe, e aí o sinal já pega, por quê? Porque ele recebe o sinal e faz a função repetidor, então eu queria estar ensinando, porque na hora, no começo, eu fiquei preocupado, porque eu falei, caramba, eu entendo bastante, como é que eu vou fazer para configurar ele como repetidor? Você só pegou ele, você deixa sua internet normal, você não liga nada, você pega um notebook e desliga seu Wi-Fi, pegou ele, você vai só colocar aqui o cabo numa dessas entradas aqui, sem ser como se fosse usar ele, porque, por exemplo, se meu Wi-Fi estiver desligado e eu ligar ele aqui e ligar no computador e ele estiver conectado, ele faz funcionar a internet sem eu ligar o Wi-Fi, porque ele já vai ser um tipo um segundo modem ligando, então eu ligando esse cabo aqui amarelo, ligando ele aqui, na saída aqui dele, eu venho aqui na internet, chego aqui na internet e digito aqui, no caso, D-Link é 192.168.0.1, aí eu vou entrar lá no site da D-Link, o negócio vai estar lá, admin, tal, aí você só dá enter, entrou lá no roteador, vê configurações avançadas e você vai seguir um módulo lá de configurações wireless, configurações wireless, você vai colocar ele para ele ser repetidor e na sequência que você colocar para ele ser repetidor, você vai mudar o canal dele para o canal 11, nesse caso aqui, mudou para o canal 11, você desce e vai ter as outras configurações, que é procurar a rede lá, aí você vai clicar lá para procurar e vai achar o nome da tua rede, aí no nome da tua rede você vai colocar ele para ser repetidor daquela rede lá que você está conectado, que você usa, e aí nisso ele sozinho vai fazer o IP, vai criar o número a mais lá, vai fazer sozinho, e aí a partir disso você vai ter uma outra tela que você vai colocar a senha, você vai colocar a mesma senha que é do negócio, porque quando você coloca vai aparecer o nome da tua rede que você costuma usar, e lá você vai pôr a senha lá para ele ter o acesso, a criptografia, o IP, ele vai procurar o IP, vai achar e vai fazer o IP dele, e aí já era, aí a partir disso você pode já usar ele e levar ele longe, até onde ele capta o sinal do outro, e lá é como se ele tivesse toda a energia nele mandando para mais longe, e aí é onde eu comecei a ter um certo benefício com ele, porque eu ia para o fundo do quintal e não funcionava com esse, o da Vivo sempre funcionou melhor, eu troquei, para vocês terem uma ideia, eu troquei uns 5 roteadores, porque eu falei, pô, eu estou com o da Vivo, o da Vivo a antena é desse tamanhinho assim, e tem só duas, é uma caixinha assim, aí eu falei, poxa, tem essa caixinha, né, vou comprar um roteador, o roteador vai chegar lá na esquina, que é isso, esse roteador que eu tinha da Vivo chegava muito mais longe, então se o meu da Vivo chegar longe, ele manda o sinal para esse, que é poderoso, que tem duas bandas, a banda de 5 GHz, eu conecto tudo, e eu uso a banda que eu quero agora, como se estivesse colado no aparelho, ele está aqui, só ligado aqui na tomada e eu uso ele, uso para o notebook, o notebook puxa, e já era, e agora ficou maravilhoso, e aí quem quiser eu gravo um vídeo aí mostrando passo a passo, porque eu também não sabia, eu pensei, ah, eu vou agora pegar meu roteador antigo, vou ligar esse fio no roteador, roteador por nesse, não é nada disso, você esquece que você tem, você tem que estar no zero, esquece tudo, você tem que só ter um notebook, tirar o notebook da caixa, está funcionando internet e tudo, mas você desliga, deixa sem acesso nenhum, você vai só ligar isso com esse cabo, no negócio aqui, vai ir na página da internet, mesmo sem internet, vai digitar, é 192.168.0.1, que é o código da D-Link, né, e aí já era, cara, e aí vocês vão ter um passo a passo para seguir, configurações wireless, e já era, mas se quiser o zero meu, eu vou lá, uma pessoa só falar, ó, eu quero que você faça porque eu quero aprender, eu vou pegar esse roteador, eu vou resetar ele, que é 10 segundos, vai voltar do zero, e aí eu vou fazer o vídeo, um abraço, tudo de bom para todos. Então, vamos lá, vamos lá.